A partir de agora, você sintoniza Estúdio MZ em Live TV. Aqui é assim, bateu, rebateu, voltamos. Estúdio MZ em Live TV, seu programa aí que não vai o ar todas as semanas mais, mas sempre, esporadicamente, quando a gente tiver uma oportunidade, estamos juntando a galera e fazendo essa bagunça como hoje. Presença do DJ Pixote, DJ Johnson Dias e DJ Mimi. E eu apresentando hoje essa galera aqui, que eu comentando com eles, com o Mimi, eu falei assim, meu, antigamente, a gente até tinha os programas também em rádio pirata, a gente não tinha noção de como que era, claro, tinha audiência, mas não. Hoje em dia, meu, é, hoje, pra chegar em alguns lugares que eu vou falar pra você, viu, tinha que descer do busão e atravessar a linha do trem e, meu, a estudantil, estudantil, estudantil FM, é, mano, levar a cita cassete no bolso e vamos que vamos. Bom, vamos lá então, o DJ Mimi aqui já preparado pra mais um set, beleza, Mi? Fechou? Então vamos lá então, depois eu mando beijos e abraços e, por enquanto, obrigado a todos que estão sintonizados aí no chat, certo? Simbora demais, Estúdio MZ em Live TV. Estúdio MZ em Live TV. Bom dia, o Surgeon General de Chilertown, New York, New York, New York, has determined that the sound you are about to hear can be devastating to your ear. Estúdio MZ em Live TV. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 In the sense of openness And then there were the visuals And the overwhelming urge to laugh Then it was uncontrollable In the sense of openness O que é isso? Estúdio MZ, em live, TV Lights, the heat The sweat 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 Próximo dia em sala de limites e plástica bols Há full of salted peanuts E their discarded shells In this room Tired waitresses Lousy, overpriced drinks Into the black Into the black I feel sorry for the men sometimes Mostly I just feel contempt The men with their furtive movements Blank faces I feel sorry for Stacey Her face looks as though it's been stepped on Though her body is like angel food Almost too beautiful to look at Her boyfriend probably doesn't when he hates her Into the black Into the black Into the black Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Her adorable accent and broken English Can't hide her drug habit and predatory nature Just relax yourself Don't stop yourself from feeling those deep inner feelings I want you to breathe to their knees Sometimes I wonder what I'm doing here Dancing naked except for a piece of paper Yeah, you hear that beat? In, out Lying to men for drink, commit Hold your breath Now let it out I take their room keys and make promises that I know I want to do We're all different in one way or another We're all here for different reasons Sometimes I'm underwhelming The idea of a straight job is like the idea of a straight jerk I like buying clothes I like eating at expensive restaurants and taking taxes I'm not going to be doing this forever What the hell? Nothing to do вообще You just need to add... I don't know Either way I'm not going to get rid of still You just need to know I'm not going to be doing this anymore And one way And one way You just need to add I don't even if you need to... PCs I need to be doing this If I need to цен Do something stick You just need to start I'm not going to add Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto